Agora vamos ao vídeo de três revistas Outlet. Vou começar pela que já foi o pedido, 25, 26 e agora da campanha 1, quer dizer, não tem 20. Não, quer dizer, aqui não vai para a campanha 27, não, aí já pula para a campanha 1, é isso. Então vamos ao vídeo. Vou ver se eu consigo fazer o vídeo das três, tá? Olha, esse aqui é de festa, maquiagem para rosto, lábios e olhos, temos, temos tudo para você, traduzindo para o português, tá? Aí vem aqui a maquiagem, esse aqui como eu já mandei o pedido, então não vou ficar demorando não, tá? Aliás, vou tentar fazer das três revistinhas, não posso ficar demorando nenhum. Tô com bacana, porque só com maquiagem também tem coisa para o corpo, tá vendo? A revista Outlet. A revista Outlet até eu mesmo gosto de comprar, porque tem muitos produtos bons, tá? A gente não tira isso. Pessoal, deixa eu pegar um pouco. É, tô vendo, tem muitos produtos bons mesmo. Tá achando interessante aqui, ó, esse kit que eu escolhi, olha. 65 dólares, e vem numa caixa de presente. Aí tem perfumes aqui, ó, se você quiser comprar o perfume Black Suede e o... Esse weed control mesmo, o tempo sai por 20,99. 20 dólares e 99 centavos o kit. E esse mesmeriz aqui vem dois mesmeriz por 26. Aqui eu andei comprando quando veio dois tipos de faraway, eu fui e comprei. Olha aqui, por exemplo, esse aqui é o kit Haiku, tá vendo? Esses kits são muito bons aqui na revista, ela vinha de repelência aqui também. Esses odorantes também eu tô sempre comprando também, ó, esse kit que vem 3 por 5,38. Ótimo pra... Beleza, compra e entrega. Só gosta esses mãos de compras de odorante no inverno, não tem que entender nem nada. No verão o pessoal tava tendo comprado. Aumentou muito e o pessoal acostumou agora com o preço novo, deve ser isso, né? Tô vendo bijus. E aqui vem roupas. Tá bem bonito. E esse kit aqui também, ó, da Harry Pierce. Agora vamos ao... A revista da campanha... 26. Parece que aqui é a filada, ela mastigou nela. Olha, ela mastigou. Notícias brilhantes, não sei o que, pra iluminar. Tá vendo? Vou afilar uma segunda pra ler o resto. Ó, bijus, tem relógios. Esses relógios tão muito fofos, gente. Tô amando. Acho que vou pedir o vermelho, porque eu amo o relógio vermelho. O meu vermelho da Mulher Maravilha tá... Sem bateria. Sem bateria. Deixa eu colocar pra mim e minhas põem. Ó, roupa, você tá vendo? É isso aí. Minha esquição só, linha Footwork. Olha, tem esses kits aqui que são maravilhosos pra você dar de presente. Você compra, olha. Coloca numa secolinha lá. Coloca num pacinho de presente. Pronto. Um presente bem bonito e isso sai gasto pouco. Eu gosto de pedir esses cremes assim, ó, porque eu tenho de quanto emprega. O problema não tá tendo mais o creme esfoliante, sal de linha. O que eu mais vendi era ele. Eu vendo muito de artrite também, tá vendo? Perra nos pés. Ele serve pra... Apliquei um pouquinho de junto, por fim. Não, tá tudo bem. Tá rosto, eu tenho de salada. Tá rosto, eu tenho de salada. Hum, salivei. Vendo a todos que eu estou usando muito. Estou bisbilhotando ali, ó. Esse kit aqui para homem, 65, pra ver, ó. E trouxe essa linha aqui, muito boa também. Poderosa, bomba hidratante Belif. 45 dólares. Esses kits aqui também são ótimos, tá vendo? Ele vem aqui uma sombra e um... Você pode escolher a cor da sombra e ele vem um delineador. E um rímel. Tudo por 16,50. Ótimo pra dar de presente também. Esse aqui vem um... Um batom condicionador dos lábios. Que é tipo um lip labial, mas mais potente. Que evita dar aquelas pelinhas na boca. Você aplicando isso do batom, pode passar sozinho também. Aí você escolhe a cor do batom e sai tudo por 11 dólares. Tá vendo? Você leva um lip labial, mais um batom. A cor você escolhe por 11 dólares. Gosto de comprar esse aqui também, pra guardar. Esse presente também, pra ponta entrega, né? Esse aqui também, esse Magic Prime aqui, ó. Vem um prime e vem uma base Rolon. Então, vem uma base em barra por 18,50. Essa linha também aqui. Esse kit aqui, 21 dólares, tá vendo? Três produtos por 21 dólares. E aqui, esse kit aqui de desodorante, você vê mesclado assim, ó. 5,38, tá vendo? Bom pra comprar também, dá de presente. Eu compro pra mim, pra ponta entrega. Olha pra você ver. Que beleza, esse kit. Tá bem variado, olha. Tem que masculino, tem que feminino, homicídio. Olha esse kit aqui também, olha. 11,99 cada um. Olha esse aqui também, masculino. Olha. Esse kit é excelente. Acho que eu vou comprar esse aqui, porque esse aqui eu sempre vendo esse perfume. Que o mais vendo é o rosa. O farol e rosa. O Harry Gold. Vou mandar foto pra minha cliente, que ela compra muito desse aqui. Que ela leva com os parentes dela lá pras irmãs lá no Brasil. Olha, esse aqui tá 14,99. E vem um perfume e o desodorante. Vou mandar... Esse aqui eu mandei o pedido. Esse aqui eu mandei o pedido agora. Esse aqui eu mandei o pedido com vocês. Vou mandar foto e mandar pra ela. Muito bom. E vem aqui, creme pras mãos, tá vendo? E agora... A revista... Nossa, que eu só fui. A revista da Utilete da Campanha 1, olha. Brilha mais bela, cria seus looks, que eles cantam com a nossa maquiagem especial. Esse aqui é a Utilete da Campanha 1. Olha, de novo aqueles kits pra 11 dólares, tá vendo? Sempre é bom comprar aqui, ó. Olha, tá vendo aqui também, olha. Vem aqui esse kit aqui de esmalte. Você pode escolher essas coisas aqui. E vem um gel fillet. Fillet pra você aplicar em cima. São dois, um esmalte transparente e o outro... Um brilho para as unhas, né? Esse aqui é um brilho para as unhas e mais um sabonete gel fillet. Ó, sabonete, vocês ficam doidas, gente. Um esmalte. Você pode escolher as coisas aqui e sai por 10 dólares esse kit. Tem um kit aqui também que é... Vem um rímel. E também você pode escolher um batom líquido. Tá vendo? Por 16,50. As coisas, você escolhe aqui. As coisas disponíveis, sem sombra. Olha. Olha aqui esse kit aqui, ó. Um esponjinho com... Um blanche em bastão. Olha esse aqui também que vem esse lip balm aqui de vitamina C, tá vendo? Ai, tá muito bom esses kits aqui dessa campanha. Maravilhoso. Tá vendo? Bem belos kits. Olha esse kit aqui, gente, tá incrível. Só por 20 dólares, olha. Vem um faroê rosa, tem um desodorante e vem o perfume em creme. Olha, por 20 dólares, olha. Maravilhoso para dar de presente. Para se presentear. E eu gosto de comprar esses kits aqui para guardar. E o que eu faço? O vento para que entrega. Porque esse aqui é ouvido demais, esse aqui, ó. O faroê. Gosto mais quando vem um kit, o faroê rosa. E vem um azul também. Mas esse kit aqui, para quem é fã do faroê rosa, ó. Tá incrível. E para quem é fã do haiku também, olha. 20 dólares, olha esse kit aqui. Tá chique, né? Para os fãs aqui também do Imari, ó. Só que tem uma crítica só, o Imari e o Seduction. Esse aqui também vem o perfume em creme, o Imari e o Seduction. Olha esse outro kit aqui também, o do Harry Piers e o Harry Gold. Tá ótimo, né? Tá que a gente quer só usar o Harry Piers. Aí, quando ela viu esse kit aqui, ela comprou os dois. Mas ela voltou de novo só usar o Harry Piers. Mas tem esse kit aqui também, olha. Tem o creme para o corpo e o perfume para o R$19. E vários kits, né, gente? Kits, kits, kits. Olha aqui esse kit aqui também, os odorantes. Tá 5,38, tá vindo todos os rios do Sutilete. Ótimo para você comprar e, olha, fazer um estoque dos seus desodorantes preferidos. Tem mesclado e tem só de um tipo. Aqui tem o Langerris também. Muito bom esses Langerris. Muito bom esse Langerris. E Jus também, né? Me fez o Natalinho. Aqui tem o Langerris. Aqui tem o Langerris. Aí tem o kit que também dá misturoterapia. Tá muito bom esse kit, gente. Gente, vou ver o creme, o creme intensivo, o limpador para o corpo e o creme para as mãos, tudo por R$10,99, para quem me pede sensível. Maravilhoso. Então, esse aí foi o vídeo das revistas Outlast, tá? Campanha 25, da campanha 26 e da campanha 1, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, tá? Beijo, tchau, tchau!